Qual é a sua experiência com maus vizinhos? Parte 2 Envenenou os alimentos e as plantas dos nossos cães. Felizmente os cães entenderam que havia algo suspeito na comida e não a comeram. Tudo bem, todo mundo sente-se e aperte o cinto porque eu tenho uma rixa de 15 anos pra você. Minha mãe e meu pai e eu nos mudamos para um condomínio quando eu tinha uns 14 anos. É como um prédio de apartamentos. Então tínhamos um vizinho à nossa direita e um abaixo de nós. Quando nos mudamos pela primeira vez conhecemos Trina, nossa vizinha de baixo. Ela era uma mulher mais velha de 60 anos cuidando de seu neto com deficiência mental. Minha idade mais mentalmente 6 anos com desenvolvimento mínimo de linguagem. Ela parecia doce e nos acolheu. Tivemos alguns pequenos problemas mas os mantivemos para nós mesmos. Ela fumava muito, tipo 3, 4 maços por dia e o cheiro tomava conta da nossa casa. O neto gritava muito de madrugada mas nada sério e nunca dissemos uma palavra. Nós éramos todos amigáveis o suficiente e a vida estava bem. Assim, cerca de 2 anos depois de se mudar minha mãe comprou uma mangueira portátil para regar suas plantas ao ar livre e limpar a varanda. Foi quando a merda atingiu o ventilador. Trina se irritou quando minha mãe lavou o pátio pela primeira vez. Apenas água sem produtos químicos. Apenas enxagou na sujeira. Trina prontamente começou a gritar sobre acabar com a minha mãe por fazer isso. Ela então reclamou com a associação do condomínio todos os dias durante anos. Ela começou a acender pequenas fogueiras em uma lata de café sob nossas janelas na tentativa de nos extinguir. Uma vez ela viu que a janela do meu quarto estava aberta e literalmente inundou o meu quarto com sua mangueira. Ela chamava a polícia a cada barulho que fazíamos. Chegou ao ponto de que se ela chamasse a polícia e eles aparecessem e não houvesse nenhum problema, ela seria multada em 50 dólares. Alguns anos depois em gravidez jovem. Meu namorado se mudou e tivemos um bebê. Ela disse ao meu namorado que eu tinha uma linha giratória de homens e eu não tinha certeza de quem era o pai, mas o escolhi porque ele era legal. História completamente inventada. Ela continuou com seu absurdo por anos e anos. Uma vez ela estava dirigindo pelo caminho enquanto eu estava colocando meus dois filhos no carro. Ela literalmente tentou bater no meu filho mais velho com o carro dela. Eu tive que pegá-lo fisicamente e jogá-lo fora do caminho. Quando a polícia chegou ela negou tudo. Ela assediou minha família por anos a ponto da associação do condomínio ter que ter reuniões privadas com ela e meu pai das quais nada aconteceu. A associação do condomínio estava tão farta quanto nós. Três anos atrás minha mãe faleceu repentinamente. E quando ela percebeu que minha mãe não estava mais por perto ela riu e disse ao meu pai e aos meus filhos que minha mãe merecia perder a vida. Ela era uma mulher horrível. Ela recentemente pegou covid e posteriormente teve um derrame. Não sabemos se ela ainda está viva ou em casa, mas meu pai que ainda mora lá diz que é bom estar livre do assédio constante. O cara tinha acabado de se mudar para o outro lado da rua e deu uma festa de inauguração. Música alta à noite toda até que a polícia foi chamada e desligou. Finalmente fui para a cama por volta das duas da manhã. Acordei às três e meia com esse babaca indo de porta em porta querendo saber se foi a pessoa que morava lá que chamou a polícia. Eu morava em um pequeno prédio que abrigava cinco apartamentos anos atrás. E um dia um cara se mudou com sua esposa e filha. Eu gosto de ficar para mim mesma, mas eu podia ouvi-lo estendo problemas para mover suas coisas para dentro, então me ofereci para ajudar, eles pareciam muito legais naquele primeiro dia. Vou listar alguns dos que aconteceram em nenhuma ordem específica já que tudo se misturou ao longo dos anos com o quão comum era. O cara jogava coda em todas as noites, o que não me incomodaria nada, mas as paredes eram piores que papel e não havia uma única noite em que ele não acabasse gritando insultos raciais. E não quero dizer frases, quero dizer apenas as palavras individuais gritadas repetidamente. Em mais de algumas noites ele teve momentos iluminados, e entre os xingamentos e insultos eu ouvi gritar coisas como, por que ninguém gosta de mim? Apesar do último ponto eles ligavam reclamando de barulho todo mês. Eu trabalhava no turno da noite e recebia mensagens irritantes do proprietário sobre como eu estava aparentemente ouvindo música bombando ou dando festas quando estava trabalhando e ninguém estava em casa. Uma vez eles pediriam comida de dois lugares diferentes para que tivessem a chance do pedido chegar mais rápido e apenas diriam ao motorista que demorou, não quero mais, você foi muito lento. Uma entregadora ouviu minha colega de quarto e eu na sala perto da entrada depois que aconteceu uma vez e ela caminhou até a nossa porta e disse, uau, esse cara com certeza tem um amigo pequeno. 20 de 10, amei aquela senhora. Múltiplas visitas policiais ao longo dos anos. Uma vez vi cerca de 4 a 5 policiais entrarem na entrada e acho que pelo que ouvi a esposa dele foi até o centro e agrediu outra mulher que estava com ele. O cara que chamou os policiais para sua própria casa e disse-lhes para ir prendê-la. Há uma lista inteira com este. Nós nos mudamos para um complexo de apartamentos e os vizinhos ao lado do nosso patamar tornaram nossa experiência lá extremamente desconfortável. Duas semanas depois de nos mudarmos 20 policiais armados apareceram e arrombaram a porta do vizinho. Os policiais disseram que não conseguiram localizar a pessoa que estavam procurando e essa é toda a informação que obtivemos sobre o incidente. Através da nossa parede compartilhada ouvimos um homem gritar, Se você não parar de fazer isso juro por Deus que vou te dar um soco de novo. Você quer que eu dê um soco em você de novo? Seguido por um menor chorando. Ligamos para a polícia e então ficamos com medo porque éramos os únicos que podiam ter ouvido. E ficamos receosos que ele soubesse que fomos nós que ligamos. Muitas vezes víamos estranhos na porta dos vizinhos. Quando eles batiam na porta dos vizinhos era fácil ouvir de qualquer lugar do nosso apartamento e às vezes pensávamos que talvez fosse a nossa porta. Muitas vezes ouvíamos uma criança ao lado responder e depois gritar algo como, Mãe fulano de tal está pronto. Eu gostaria de acreditar que ela estava apenas cortando o cabelo ou algo assim. Mas com base nos tipos de pessoas que aparecem na porta parece improvável. Vivíamos no segundo anda. Seu filho de 4 anos caiu pelas escadas de concreto até o nível do solo. Ficamos horrorizados e movidos para ajudar. A mãe interveio e nos ignorou. Gritou com seu filho chorando e definitivamente machucado e então rapidamente entrou no carro e foi embora. Nós nos mudamos depois de um ano e nunca mais olhamos para trás. Mas penso nessas crianças e fico triste sabendo que tantas crianças estão em situações de abuso, criadas por pais incompetentes que provavelmente foram criados no mesmo ciclo terrível. Eles tinham um cachorro pequeno que tinha um latido agudo irritante que não calava a boca nem de dia nem de noite. Era do mesmo lado do nosso quarto. Pedimos gentilmente e eles não fizeram nada. Finalmente chamamos a polícia e o controle de animais. Ninguém ajudou. As pessoas que moravam do outro lado da rua quando eu morava no Colorado, eles possuíam oito veículos e não tinham espaço para estacionar nenhum deles na garagem. Eles estacionaram a maioria deles na rua ocupando vagas por metade do quarteirão. A filha deles na casa dos 20 anos sempre estacionava o Jeep em frente a minha casa. Incomodava-me que ela estacionasse lá o tempo todo mas nunca reclamei porque realmente não doía nada e eu estava tentando ser um vizinho decente. As coisas deram errado quando meu pai ligou e disse que queria me visitar por alguns dias. Ele tinha 71 anos na época e tinha doença de Parkinson, o que dificultava sua caminhada. Atravessei a rua e bati na porta para ser recebido pela matriarca da família. Fui educado. Expliquei que meu pai tinha mobilidade limitada e estaria visitando a próxima sexta-feira, segunda-feira. Apontei para o Jeep de sua filha que estava bloqueando a calçada que levava a minha porta da frente. Eu permaneci cortês e perguntei se sua filha poderia estacionar seu veículo em outro lugar durante esse período de tempo. Ela ficou visivelmente agitada e me disse que era a vaga de estacionamento de sua filha. Expliquei a ela que estava bem na frente da minha casa bloqueando minha calçada e que era inegavelmente minha vaga de estacionamento de acordo com as regras do HOA. Ela me disse que eu deveria ter meu pai estacionado na minha garagem. Salientei que minha entrada era muito íngreme e que meu pai não poderia entrar ou sair com segurança de seu veículo lá. Ela então apontou para uma vaga de estacionamento que estava aberta a cerca de 50 metros da rua e me disse que eu teria que dizer ao meu pai que ele tinha que estacionar lá. Eu perdi a cabeça e comecei a rasgá-la como um novo idiota chamando-a de inútil. Boa para nada. Vi a inútil. Finalmente seu marido gritou de algum lugar de dentro de sua casa que ela só precisava dizer a sua filha para estacionar em outro lugar por três dias. Eu estava nos subúrbios. Tinha uma casa que deixava o cachorro latir o dia todo. Outra casa fazia festa até as três da manhã e as pessoas que moravam atrás de nós jogavam suas fraldas sujas no nosso quintal, a casa de festas e a casa de latidos de cachorro me fizeram perder tanto trabalho, nada como ligar para seu chefe e dizer, não posso dirigir para o trabalho porque nos últimos três dias dormi quatro horas. Definitivamente os idiotas de 19 anos que moravam ao meu lado quando eu estava terminando a faculdade que gritavam Call of Duty a plenos pulmões através de paredes finas como papel todas as noites quando eram mortos no jogo, que também jogavam uma abóbora no telhado de meu carro causando danos no valor de 3 mil dólares, o que é considerado crime de vandalismo em Michigan. Eu finalmente consegui que eles confessassem e basicamente dei a ele uma conversa severa com um jovem de 22 anos que tinha acabado com as bobagens da faculdade naquele momento e disse a ele que não iria prestar queixa enquanto o seguro dele pagasse isto. Mais tarde naquele ano quando seu colega de quarto estava pirando sobre Cody gritou algo como, merda de hackers, todo mundo no time é ruim, odeio esse jogo, bando de perdedores e trapaceiros, que foi muito claro pela parede do meu quarto enquanto eu estudava, então não hesitei já que já fazia meses disso, depois que ele terminou sua birra e disse, parece que você é péssimo em codemano, e eu ouvi um estrondo do que parecia um controle sendo banido para o reino das sombras, e então não ouvi nada dele por um mês, foi glorioso. Vizinho atual, ela tem uma pequena prática de negócios fora de sua casa, ela tinha seus clientes estacionados no meu quintal apesar da cidade dizer a ela que ela não podia, apesar de todas as vezes que eu disse a ela para parar, ela nunca parou até que uma pessoa estacionou em frente a minha casa a dois pés da minha placa de proibição e a polícia foi chamada, fiz uma reclamação contra o cliente, nunca mais vi aquele carro aliás, então ela tentou alugar meu jardim da frente, então ela tentou comprar minha casa enquanto morávamos nela, ela disse aos empreiteiros que eles poderiam acessar seu quintal através do nosso, eles despejam cargas de cascalho e areia no meu quintal da frente como sua área de armazenamento, e um caminhão de cimento até rasgou no meu quintal, o homem elefante de meia idade que vive acima de mim, eu posso ouvi-lo brincando sozinho, eu nunca soube que as pessoas faziam barulhos tão alto sozinhas, ele é um professor do ensino fundamental, então, como todo mundo ele está trabalhando em casa, uma vez eu já ouvi fazendo essa coisa logo após dar uma aula, o que aumenta a repulsa, ele pisa em todas as horas da noite, na maioria das vezes parece que ele está diretamente acima de mim enquanto estou tentando dormir, aí ele acha que é o chefe do nosso pequeno prédio de apartamentos dizendo as pessoas para mover suas coisas, latas de lixo, onde estacionar e etc, esta família continua movendo suas coisas para o nosso lado da propriedade, nós os confrontamos mas eles continuam dizendo que é a terra deles porque a casa deles tem uma lareira que é estrudada em nosso quintal, tivemos que solicitar a papelada da cidade para dizer a eles que não é assim que funciona, então eles continuaram jogando cocô de cachorro por cima da cerca e até cavaram um buraco abaixo da cerca para deixar o cachorro fazer xixi e cagar, nós nos mudamos logo depois porque encontramos um lugar maior e melhor para comprar, tinha um vizinho algumas casas abaixo que se mantinha sozinho, um dia ele estava virando na nossa estrada e eu estava atrás dele, alguns garotos estavam atravessando seu quintal, então ele parou para gritar com eles e eu não podia dar a volta então fiquei preso, ele então começou a recuar mas eu tinha apenas um pouco de espaço antes de voltar para uma estrada muito movimentada, ele então bateu na frente do meu carro e gritou comigo, eu tinha talvez 18 anos na época e estava legitimamente aterrorizado, consegui descer o quarteirão até minha casa, liguei para minha mãe e ela me encorajou a fazer um boletim de ocorrência, o oficial veio, foi super gentil e se ofereceu para ir até a casa do homem para pegar as informações do seguro dele, o homem se recusou a responder e o policial fez um boletim de ocorrência e ligou para fazer o check-in no final da tarde, naquela noite o vizinho acabou pegando uma espingarda e bateu nas portas de alguns vizinhos provavelmente procurando por mim, a polícia foi chamada e alguns policiais responderam, eles não conseguiram encontrar o homem, então todos no nosso abrigo de rua ficaram no local até que pudessem encontrá-lo, os policiais acabaram encontrando o debaixo de um barco em seu quintal, eu não sei se ele foi preso, mas ele nunca voltou para sua casa e sua família a vendeu alguns meses depois, eu tinha um vizinho que era um empreendedor pisca pisca, ele era um cara legal e eu não me importava com o que ele fazia desde que não me afetasse, bem, um dia quando eu estava em casa no meio do dia recebo uma batida na porta, sendo que eu não estava esperando ninguém, eu espiei pela minha janela no andar de cima e olhei para a porta abaixo para ver um homem grande usando luvas de látex e falando ao telefone, assumindo que era um homem de manutenção que tinha toda a unidade não fiquei muito assustada no começo mas peguei meu disparador, eu ouvi começar a mexer na minha janela e foi quando liguei para o 911, olhando pela janela eu ouvi sair e depois voltar com uma caixa de ferramentas, ele marcou meu portão com um pó que parecia giz, depois voltou para a janela, uma vez que ouvi ruídos de perfuração foi quando comecei a tremer e chorar, hiperventilando pensando que ele estava prestes a entrar e fazer algo comigo, eu disse ao despacho que ia disparar se ele entrasse, eles disseram que estava tudo bem, ele volta para a porta, chuta cerca de 7 vezes e sai, acontece que ele levou uma chave de fenda para minha janela e depois um cortador de vidro, cortou a esquina e marcou o portão para que ele pudesse voltar à noite e roubar quem estivesse dentro, sendo que eu não tinha nada além de mim para oferecer, achamos que ele estava atrás do meu vizinho que tinha substâncias e muito dinheiro mas pegou o apartamento errado, até hoje estremeço pensando no que teria acontecido se eu abrisse a porta ou se ele entrasse enquanto eu estava lá dentro, meu vizinho se mudou e eu também, eles venderam nosso forno sem pedir e ficaram com o dinheiro, edit, eles pegaram o forno quando estávamos começando a sair, então a porta estava destrancada, pensávamos que tínhamos sido roubados mas eles admitiram isso depois que nos instalamos em nossa nova casa, eu morava em uma casa multifamiliar no segundo andar de uma cidade muito rica, o vizinho de baixo está lá há 12 anos ou mais, um homem solteiro e quieto de 60 e poucos anos com um cachorro, no primeiro ano ou dois que morei lá não tive problemas com ele, ele raramente estava em casa, não reclamava ou causava problemas, no meu terceiro ano morando lá comecei a notar que uma jovem ficava em sua casa com bastante frequência, ela tinha talvez a minha idade e eu poderia dizer que eles não eram parentes, eu não tive nenhum problema com ele ter convidados até que as intensas discussões começaram, gritos e brigas constantes, móveis sendo derrubados e etc, então eu noto que essa garota está hospedada quando meu vizinho não está em casa, e ela está recebendo pessoas e eles também estão brigando e festejando e apenas sendo detestáveis, eu estava na faculdade de direito e o barulho não estava ajudando no meu horário de estudo, então eu estava ficando irritada, uma manhã ouço uma discussão intensa e portas batendo, então olho pela janela e um de seus convidados está tentando invadir a casa, acho que ela o trancou do lado de fora, ela finalmente o deixa entrar e eles saem, meses se passam com essa merda estranha acontecendo lá embaixo e comecei a me sentir insegura, acabei instalando câmeras no meu apartamento e na porta da frente que dividi com meu vizinho, a câmera captura homens aleatórios chegando a casa a qualquer hora do dia para ver essa garota, às vezes meu vizinho está em casa e às vezes não, eu pensei que ela estava vendendo substâncias ou algo assim porque meu vizinho estava claramente usando neste momento, um dia fui buscar o correio e chegou uma intimação judicial em seu nome, eu a procurei e ela tinha um longo histórico criminal, o barulho e a merda esboçada continuam até que um dia ela simplesmente desaparece, por uns 3 meses a vida voltou ao normal, ela finalmente volta e as coisas ficam muito piores, descobrir que ela estava na prisão por proste, eu reclamo com o meu senhorio várias vezes e ele finalmente diz ao meu vizinho que essa garota não é mais permitida lá, policiais se envolvem e banem a garota de casa, a garota se foi mas o vizinho ainda está ferrado com as substâncias e geralmente sendo um pedaço de merda, eu saio uma manhã para encontrar um arranhão no meu carro, nós compartilhamos uma garagem e merda acontece, não é grande coisa, deixo para lá até que uma semana depois ouça um estrondo na garagem, o vizinho bateu seu carro no meu e esmagou toda a frente, eu saio para confrontá-lo e ele está tão ferrado que não percebe que bateu no meu carro, ligo para o seguro e passo por tudo, no mesmo dia cheguei em casa do trabalho e estacionei meu carro já batido em um local diferente para que ele não batesse novamente, já era 11 da noite naquela noite e ele bate no meu carro novamente apesar de eu movê-lo, ele dá PT no meu carro, eu chamo a polícia neste momento porque novamente, ele está tão ferrado e não percebe que ele bateu e nem vem me dizer, como ele saiu da garagem a 30 milhas por hora e não percebeu que quebrou meu carro em pedaços, de qualquer forma eu me mudei na semana seguinte, o seguro dele pagou pelo meu carro e espero que ele tenha alguma ajuda, meus vizinhos atuais acendem aleatoriamente fogos de artifício no meio da noite durante a semana, como se alguns de nós não tivessem que acordar cedo para o trabalho, além disso, quando eu era mais jovem e morava em uma cidade diferente, nossos vizinhos da frente roubaram nosso cachorro do nosso quintal um dia e não descobrimos que eram eles até alguns meses depois quando vimos nosso cachorro no quintal deles, eles negaram tê-lo roubado e não o devolveriam até que envolvêssemos a polícia, meu vizinho deixa seu cachorro vagar ao ar livre, o cachorro dele tirou a vida de algumas das minhas galinhas caipiras na minha propriedade, ele também foi ao meu outro vizinho para pedir que ela não alimente seu gato lá fora, literalmente em seu próprio deck porque seu cachorro está comendo a comida do gato e engordando, não temos estatutos sobre cães aqui, área rural muito remota, então não há muito que alguém possa fazer a menos que esteja disposto a acabar com o cachorro, enquanto eu morava em Los Angeles eu tinha alguns vizinhos mexicanos ao meu lado de um lado, e um monte de apartamentos AirBnB no lado oposto, todo fim de semana era basicamente isso, meus vizinhos mexicanos convidavam seus 50 familiares e davam uma festa que geralmente ia até as 4 da manhã com uma banda de mariachi e tudo, enquanto isso as pessoas do outro lado alugavam os AirBnB por uma noite para que pudessem dar uma festa louca que também ia até tarde da noite, brigas estourando no quintal, mulheres gritando com seus namorados, policiais aparecendo várias vezes, bêbados vagando no meu quintal ou olhando para as minhas janelas, pessoas estacionando na minha garagem, sim, eu me mudei. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.